Ah, tá caindo lá. Ixi! Viu, viu? Uhum. Vem que tava maicando aqui. Temporal. Chuva com relato de chuva. Na hora que não vem a praquilo. Ficou muito de medo. Agora o pedaço não caiu. Uma raio porra. Eu vi uma hora também. Vamos dar um resíduo. Olha o alívio, hein? Uhum. Meu patrão. Vamos ver você desligar aí. Ei, tá ok. Desligou. Amém.